O presidente Lula anunciou nesta segunda-feira o nome de Flávio Dino, atual ministro da Justiça, para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta desde setembro, em razão da aposentadoria da ministra Rosa Weber. Já o procurador Paulo Gonê é o escolhido presidente da República para o cargo de procurador-geral da República. As duas indicações serão enviadas ao Senado Federal. Dino e Gonê devem ser sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça e, para serem confirmados nos respectivos cargos, precisam ser aprovados também pela maioria do plenário da Casa Legislativa. Ao longo do dia, os ministros do Supremo se manifestaram sobre as indicações. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que foi uma escolha muito feliz do presidente da República, já que Flávio Dino foi juiz federal, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, foi governador do Maranhão e é senador eleito pelo mesmo Estado. É uma pessoa que viveu no mundo do judiciário, do legislativo e do executivo e que vai agregar valor. Também elogiou a escolha de Paulo Gonê, que foi vice-procurador-geral eleitoral durante a gestão dele no TSE. O vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, disse que o nome do ministro Flávio Dino vem ao encontro dos melhores quadros que a comunidade jurídica pode apresentar para compor o Supremo Tribunal Federal. É uma indicação muito bem recebida. O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, afirmou que Flávio Dino possui vasta cultura jurídica e inegável compromisso com o Estado Democrático de Direito e que também reúne plenas condições para exercer a jurisdição constitucional junto aos demais membros da Corte. Também felicitou Paulo Gonê pela indicação. Disse que ele sempre atuou na defesa da democracia e da Constituição Federal. O ministro Dias Toffoli disse que as indicações demonstram respeito por ambas as instituições que são essenciais para o país e para a democracia. Lembrou que Flávio Dino já atuou no STF e no CNJ e Paulo Gonê tem ampla experiência nos tribunais superiores. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que Flávio Dino e Paulo Gonê são escolhas sérias e republicanas e, uma vez aprovados pelo Senado, contribuirão para o fortalecimento do nosso Estado Democrático de Direito. O ministro Nunes Marques disse que a indicação de Flávio Dino traz fôlego ao tribunal no enfrentamento de questões relevantes para a sociedade e que o nome de Paulo Gonê para a chefia do Ministério Público Federal significa reconhecimento pela longa trajetória na defesa dos interesses da sociedade. O ministro Cristiano Zanin afirmou que o retorno de Flávio Dino ao Poder Judiciário contribuirá aos debates dos mais relevantes temas constitucionais no plenário desta Suprema Corte e que a indicação de Paulo Gonê engrandece o Ministério Público brasileiro. Já o ministro Luiz Fux disse que as escolhas representam a vitória da meritocracia sobre qualquer outro critério, homens de notório saber e reputação ilibada, que muito contribuirão para as instituições que passam a pertencer.